Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais Quero estar em Tua presença, nem que seja a última vez Se tiver que gritar, eu gritarei Se tiver que chorar, eu chorarei Se tiver que humilhar o meu espírito Assim o farei, me dá mais uma chance Eu quero nascer do Teu Espírito Eu quero matar minha carne Fazer Tua vontade, doce Espírito Que a minha vida seja Tua vida Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais Quero estar em Tua presença, nem que seja a última vez Se tiver que gritar, eu gritarei Se tiver que chorar, eu chorarei Se tiver que humilhar o meu espírito Assim o farei, me dá mais uma chance Eu quero nascer, eu quero nascer Eu quero nascer do Teu Espírito Eu quero nascer do Teu Espírito Eu quero matar minha carne Eu quero matar minha carne Fazer Tua vontade, fazer Tua vontade Tua vontade, doce Espírito Que a minha vida seja Tua vida Que a minha vida seja Tua vida Que a minha vida Que a minha vida Que a minha vida Seja Tua vida Que a minha vida Seja Tua vida Jesus Jesus Nada é Ele mais forte, igreja Deus Deus